Com Borges pelo meio, fez o domínio, levantou a cabeça, tentou fazer a ligação lá com o Dudu Sobra ainda com o PSTC, com o Braia, Dudu fez o domínio, deixou com o Braia, entrou na área, cruzou pra quem, cabeça e gol! Dominou, lançou ali para o intermediário, agora para o jogador, pelo rosto de Braia, foi o chapéu E a pela direita, chegou o Braian, de fora da área, levou, entrou, pro toque, vai marcar, tá lá! Duas alterações, vem aqui Braia, bom esse Braia aí, vai carregando Braia, passou por um por dois, tomou outro Eventos Gregório, espaço a batida de fora da área, bola espirrada, um abraço pra Cecília, esposa do Ari Cunha Está lá nos acompanhando, alô Cecília! A Cecília é aquela torcedora pioneira do Toledo, que que é isso? Acabou caindo o jogador e tem cartão Tem que esperar o jogo da tarde e noite entre o Aruco contra o Prudentópolis Olha o Jean, já perdeu, bombeira o Braia, vai pra área, é rápido, já tocou, vai fazer a jogada E aqui atrás, Torredo e agora no acesso para a ANC! Real Farma, Tome Teseus 30, é mais potência pra você! O WS-FPS manda um show pra Maraquene, na Bahia, parabéns pela transmissão, valeu meu querido Tiago Garcês, lá vai o PSPC, Prototense descendo pela direita Tentou, fez uma fita bonita, lá o Braia, cruzou na área, passou por todo mundo A rotação do Braia sobre ele, toca mais a frente, buscando ali o André Carlos Tentou fazer domínio, veio o Braia, roubou-lhe a bola Toca pra frente, vai de ninho, tocou ali bonito O jogador Bruno faz a tabelinha, Braia de novo lá pela esquerda Passou, entrando na área, atenção, toca pra trás Tentou fazer a fita, fez a fita, tocou pra trás! Não entrou, que impressionante! Chegou bem agora, Tom Martins! É para a equipe do PSPC É, muito bem, ó Se ligaram aqui na nossa transmissão Aô, todo sorteio aqui, o Fundo Esporte Vem um pequeno sorteio A galera comprou o ingresso, atenção, levanta na boca Vem um pequeno sorteio, atenção, levanta na boca Vem um pequeno sorteio aqui, o Fundo Esporte Vem um pequeno sorteio aqui, o Fundo Esporte Ganhou o Braia, preparou, cortou por dentro, ensaiou Trouxe pra dentro da área Pense, eu tô com problema no nosso áudio aqui Vem um desmato Eu vou apastecer, porque eu pense Porque pelo meio bonito vai bater Pelo Pastecer Ligou lá, foi o Braia pelo meio Fez a fita no primeiro Lançou dentro da área Vem um caranguejo Vem um caranguejo Mas aí não funciona Não funciona Lançou no chão de zapato aqui pra direita Aquele domínio ali é jovem A fita no primeiro grande do meu rote Entrou na área Partiu! Timo, galera! Epa! 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 E lá vai o PSTZ pro Copenso aqui pela direita É Braia, tem a marcação em cima Entrou na área, pode fazer Opa! O Debu joga com o Braia mais uma vez Aqui pela direita, faz uma pinta Uma tinta pra lá, pra cá Passou, entrou na área Pode tocar, reforça atrás Corta pra zaga Perigo pra equipe do Leão Olha o Braia, vai pra cobrança, batida João Paulo defendeu Pega fogo nesse finalzinho de jogo Esquenta a emoção Braia, não tem ninguém pra tocar Pisa a ginga, saiu bonito do Mazzagão Cortou a ligeira, o João cortou Aqui! Tchau! 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 Tchau!